Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Mãe de Marília Mendonça mostra Léo durante um aniversário e acaba emocionando a web Mas antes de falarmos sobre esta notícia, peço que se você ainda não é inscrito no canal Inscreva-se, ative o sininho de notificação para não perder nenhum dos nossos vídeos Então vamos para a notícia Segundo informações do site bebemamãe.com A mãe da cantora Marília Mendonça mostrou o filho dela com o cantor Murilo Ruff, o pequeno Léo em um aniversário O bebê encantou ao aparecer comemorando o aniversário do marido de Ruth, David Fabrício David completou 30 anos e ganhou uma pequena festa Ele apareceu apagando as velhinhas de aniversário com o pequeno Léo em seus braços Para ver a matéria completa clique no link da descrição E aí E aí E aí E aí